Vamos lá, que é o nosso agora premiado, dá bem que o pessoal, esse pessoal que solta pelo e que é gatinho é rápido, viu? Olha gente, vamos lá fazer o nosso agora premiado, é lá do Aliança com Deus, não diga alô, diga em Portadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô! Acertou, acertou, quem tá falando? Quem tá falando? Mara, tudo bom Mara? Tudo, quem tá em casa contigo aí, nesse feriado? Quem tá em casa contigo nesse feriado? Tá muito ruim a ligação, não tô conseguindo entender. Fala com a nossa produção, você que tá aí do outro lado, a Mara Rúbia, né, ganhou aqui o nosso Importadora 3 Elefantes. Coloca as imagens aí da Importadora 3 Elefantes, por favor, Cris, que fica lá na Guilherme Moreira, onde você adquire pincéis, base, maquiagem de todos os tipos, de todos os modelos, as melhores marcas, lá na Guilherme Moreira, com a Jeane e com as meninas da Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Arrebentou e hoje o nosso agora premiado foi lá pro Aliança com Deus. Obrigada, pessoal, que tá do Aliança com Deus, que tá acompanhando o nosso programa hoje, tá? 12 horas e 23 minutos, são 12 horas e 23, né, aqui no meu ainda tá dando 22, daqui a pouco vira o relógio. Tem muita gente que acordou tarde, vai curtir a Praia da Ponta Negra, vai aproveitar pra aproveitar aí esse feriado e vai todo mundo lá pra Ponta Negra. Só que, gente, tem que ficar, olha, com os dois olhos abertos nas águas, tomar cuidado pra quem bebe e entra lá na praia e principalmente com a criançada. Vamos acompanhar. 10 mil pessoas, segundo os bombeiros, passaram pela Ponta Negra nesse fim de semana. Por isso, a equipe de salva-vidas ganhou reforço. Na Marina do Davi, a movimentação de lanchas era grande. No fim da tarde, muitos passageiros retornavam da Praia da Lua. Entre eles, a preocupação era com ataques de piranhas. A gente toma banho, mas com precaução, né? E sempre com atenção. Não vai muito longe, fica sempre ali na área bem próxima da areia. Evitar acidentes, né? Os ataques de piranhas costumam acontecer nessa época do ano, período de vazante, e em várias regiões do Rio Negro. O Railson foi atacado por uma piranha ano passado, nessa mesma época. Estava na parte rasa mesmo. Estava só com os pés, né? Da cintura pra baixo, dentro da água, e a mordida foi na ponta do dedo. Pelo menos três pessoas foram atacadas nos últimos dias em regiões diferentes da capital. Isso fez os banistas redobrarem os cuidados. A gente tem que ficar todo tempo de olho, cuidando, que é pra não acontecer nada. Este engenheiro de pesca diz que esse é o período de reprodução delas. E aí tá tendo essa transição de seca e cheia, elas começam a entrar os igarapés. E o Tarumã é um igarapé desse que elas fazem a reprodução. Onde banistas jogam comida no rio, os riscos são maiores. As piranhas pegam e são atraídas, e aí começam a morder as pessoas. Na Praia Dourada, um dos mais belos cenários da região do Tarumã, seis banistas foram atacados ano passado. Este ano, o dono do balneário tomou medidas para evitar que isso aconteça. Toras de madeira e uma rede de contenção tem ajudado. É uma espécie de arrastão que fica colocada como uma área de proteção e preservar o cliente de qualquer situação de ataque de bicho, piranha, o que for. Os balneários da cidade recebem muitos visitantes no fim de semana. É quando os acidentes também costumam acontecer. Depois do desaparecimento do cantor e empresário, o Mikael Lacerda, que teria pulado da lancha para tomar banho, e o condutor, dado o ré, os bombeiros intensificaram as orientações. Muitos dos acidentes aquáticos aí, que acontecem nos nossos rios, fluviais, pode ser evitado. É uma questão de prevenção. Além disso, é preciso dobrar os cuidados com as crianças. O cuidado é grande. Ainda mais com as crianças, né? Olha, eu acho impressionante que Marquinhos Pereira faz umas matérias assim, e eu vou te dizer uma coisa, não era nada combinado, porque Marquinhos não faz coisa combinada assim. É uma coincidência que eu vou te dizer, viu? Mas é impressionante como o bolo dela sempre vem com a cereja em cima, menino. Esse menino, criança cega, tem que tomar cuidado que é criança cega. Vamos brincar, vamos se divertir, com cuidado, com atenção. Você vai botar todo mundo bem pra casa, porque amanhã tem trabalho normal, expedite normal, viu? 12h26, vamos ali de novo com a Kézia, que eu tô apaixonada pela Kézia. Kézia, vai cantar o que agora? Agora eu vou cantar a música que eu cantei no Art Music nessa eliminatória, nessa que foi ao vivo. Já cantei a que foi do vídeo, agora eu quero cantar essa, fazer uma versão acústica dela. E depois eu vou cantar uma MPB, uma MPB que eu particularmente acho que é a minha preferida, uma música linda da Elis Regina. E quando é que você canta de novo no Art Music? Quando é que toca, qual é a previsão pra você cantar de novo? Só na semifinal. É, em dezembro, dezembro. Só em dezembro. Lembrando pra você que tem do outro lado, que a Art Music no próximo sábado, começa às 11h30, não vai ser transmitida pela TV, mas vai ser transmitido pelo Facebook. Então vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, com mais uma rodada de competidores. E na próxima semana, depois do sábado, na próxima semana, vai ter ganhador da segunda rodada do Art Music aqui no nosso programa da comunidade também. E não vai ser transmitido por causa do Teleton, como eu disse no início do programa, só pra reiterar pra você que tem do outro lado, mas você vai assistir a programação toda do SBT, vai colaborar com o Teleton, que é esse trabalho bonito que o SBT faz aí há muito tempo, e você que tem do outro lado vai poder participar do Art Music. Aí você assiste o SBT e vê a internet, não tem problema nenhum não, tá? Tô te vendo me imitando, me remedando aí, viu Natal? Vamos lá, vamos cantar então a música lá do Art Music, tá? E depois canta a tua preferida da Elis Regina. Continua com a gente aí acompanhando, vamos lá. E depois canta a tua preferida da Elis Regina. E depois canta a tua preferida da Elis Regina. Aasting, a hisp efeito da Elis Regina. Agora acho que ainda é com isso, enfim. A música vai ajudar na Va if Me Contra oarsão. Gostei nesse dia explodiu Olá. O que é isso? E a gente encerra o programa com ela, com a Kézia, mas amanhã tem mais, viu? Canta agora, Elis Regina, Kézia! Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigos na esquina, eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade e não voltar pro sertão, pois vejo vivido no vento o cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências Não me enganam, não Você diz que depois Você diz que depois